O Gente Brasil, olá, como vai? No Gente Brasil de hoje, esquerdista, frentista, num posto, tenta humilhar a carreata pro Bolsonaro no Recife, mas levou a invertida da minha pessoa. É que o frentista não percebeu que um dos que estavam na carreata, que era eu, ia abastecer no seu posto, mas não ficou barato. O frentista estava questionando e dizia, fazer carreata de carro é muito fácil, eu quero ver fazer carreata a pé. O que estava xingando a carreata do Bolsonaro é o que está recebendo o pagamento num cartão. Assista ao vídeo e veja o frentista esquerdista passando vergonha. É isso aí, olha. Vamos no posto, Luciano. Aproveita isso aqui, ó. Pela democracia, pela liberdade de expressão. Quanto tem dinheiro aí, Lago? Tu tem dinheiro? Bota no débito, trinta. Trinta reais débito de etanol. Olha, aqui no posto, os frentistas, eu gritando. É bom ou não, bom, todo mundo é bom. Etanol. Olha lá que eu estou aqui na direção, todo mundo é de carro. Tem esquerdista aqui. É isso aí, Bolsonaro. Todo mundo de carro, mas a gente já andou a pé também, irmão. A gente já andou muito a pé. O que você trabalha de quê? Sou microempreendedor individual, instalador de ar-condicionado. Esse carro aqui, ó. Estou protestando contra o governador, o ditador Paulo Câmara. Por quê? Ele prendeu todo mundo em casa, não auxiliou nenhum de nós. O único que ajudou a nós foi o presidente Jair Bolsonaro. O único que nos deu o auxílio nessa pandemia. Enquanto o governador ficou lá, olha, comprando lagosta, comprando frutas pra ele lá comer e o povo passando fome. É por isso que nós estamos protestando. Nós estamos, nós estamos, não estamos ganhando um centavo. Esse combustível aí, ó, pode ver no meu cartão. É o meu nome. Nome de um microempreendedor, um trabalhador, do jeito que vocês são. Nós estamos aqui por nós, nordestinos. Nós não estamos aqui apoiando o político, não. Nós estamos aqui tentando nos livrar dessa ditadura. Queremos um Pernambuco grande. Queremos um Pernambuco desenvolvido com empregos e desenvolvimento para todos. Por isso que estamos aqui. Deus abençoe, viu, irmão? Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês, viu? Amém. Coitado, rapaz. As pessoas aqui em Recife, elas foram doutrinadas pela mídia. Os rádios aqui, os rádios aqui, gente, eles só dão notícia ruim do presidente. E se você... As únicas rádios que falam bem do presidente são as rádios evangélicas. São as rádios cristãs. Alguns padres de Olinda, o arcebispo, que apoiou a direita aqui, os pastores. Roberto José, o pastor da Assembleia de Deus de Abelima, José Roberto. Fazendo o culto, depois que as igrejas foram fechadas, fazendo o culto. Fora da igreja. Como vocês são de fora de casa? É, quem fala quer ouvir uma resposta. E esse frentista aí tomou a resposta na lata. As pessoas acham que só porque o trabalhador está ali de carro, acha que a pessoa já é rica, acha que a pessoa já tem tudo na vida. Ora, se qualquer um se esforçar, vai poder ter carro, pode ter bicicleta, pode ter moto, pode ter casa. É só se esforçar. É só ir em frente e lutar contra as dificuldades da vida. Todos nós temos a oportunidade de Deus. Ele deu sol e chuva para todos. Basta nós furarmos o domo e conseguir subir na vida. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos e Deus abençoe esse frentista. Que Deus ilumine a mente dos pernambucanos e dos recifenses que são meus irmãos que infelizmente estão sendo alienados pela mídia pernambucana que é totalmente esquerdista. Até logo, fica na paz. Gutenberg Nascimento, eu falo de Olinda, Pernambuco, para todos do nosso canal Solar. Tchau! Olha, gente, as senhoras aí, ó. É Bolsonaro! Bolsonaro! Bolsonaro!